Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Brasil em Dia para todo o país. Governo Federal supera em 20% a meta de digitalizar serviços públicos. Identidade estudantil e carteira de trânsito já fazem parte dessa lista. Simplificar a posse da terra e incentivar a preservação ambiental. O presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que deve beneficiar cerca de 300 mil famílias. E veja também, Banco Central define hoje a nova taxa de juros da economia. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro será homenageado hoje por empresários brasileiros e recebe uma honraria da Confederação Nacional da Indústria. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda conta os detalhes pra gente. Oi, Lu, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Eu começo com a agenda do presidente que recebe hoje Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Às 11 da manhã ele participa desse evento que você falou na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, onde ele vai ser homenageado com o grande colar da Ordem do Mérito Industrial, um reconhecimento do esforço do governo em fazer o Brasil mais competitivo e mais moderno. A comenda vai ser entregue pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, no encontro com 650 empresários. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória da regularização fundiária aqui no Palácio do Planalto. Ela vai permitir a titulação de propriedades rurais situadas em terras da União. Pelo menos 300 mil famílias vão ser beneficiadas. Vamos ver na reportagem. Seu Onias tem 85 anos. Há 40, o produtor rural, está no Pará. A propriedade fica num assentamento no município de Nova Ipichuna. Ele tinha o direito de posse da terra, mas o título definitivo só veio agora, com a medida provisória da regularização fundiária. Eu não tinha um documento, aí ficou preocupado que a gente acha que não é da gente. Qualquer um pode chegar e tomar. Ou mesmo, o próprio Inca podia chegar e botar outro lá, né? Só na região do Seu Onias são 513 assentamentos, com cerca de 70 mil famílias. E de acordo com o superintendente da Regional Sul do Pará do Inca, todos os agricultores serão beneficiados. A regulação fundiária, a titulação, isso traz paz no campo e segurança jurídica, onde o seu produtor pode ter seu crédito rural e vai facilitar a sua vida. Hoje, o Brasil tem 974 mil famílias assentadas. A regularização fundiária é uma reivindicação antiga dos estados. A MP da regularização fundiária foi construída com o apoio de representantes de toda a sociedade. O texto foi discutido em audiências públicas realizadas em várias partes do país. A expectativa é beneficiar cerca de 300 mil famílias em todo o Brasil. Elas precisam estar instaladas em terras da União há pelo menos cinco anos. Terrenos localizados em unidades de conservação, terras indígenas ou quilombolas não poderão ser regularizados. E pessoas que já possuem outro imóvel ou sejam denunciadas por trabalho escravo não serão beneficiadas. A área média dos terrenos a serem regularizados é de 80 hectares, consideradas pequenas propriedades. Com o título, os assentados são colocados em um novo patamar de inclusão produtiva. Passam a ter acesso ao crédito e à tecnologia. Terá, enfim, oportunidade de fazer parte da punjança que o agro trouxe para a nossa economia. Mais do que buscar atender a população, busca-se antecipar a problemas e a resolver questões que há décadas estavam esquecidas. Como esse caso, assinado aqui agora por ocasião dessa medida provisória que teve as mãos de vários ministros. Não foi apenas a Tereza, do Onyx ou do Jorge ou outros ministros que participaram. E nós somos uma potência no campo. Nós somos realmente o país do agronegócio. A locomotiva da nossa economia. E essa medida assinada hoje realmente não tem preço para o nosso querido Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje a nova taxa básica de juros da economia do país. O Copom está reunido desde ontem, no último encontro deste ano. Quem explica tudo para a gente é o repórter Dimas Soude, direto de São Paulo. Oi, Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. O Copom analisa o ambiente econômico atual e os impactos futuros da decisão a ser tomada. O boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, aponta que a expectativa do mercado é de corte de meio ponto percentual na taxa, que ficaria em 4,5%, e se manteria ao longo de 2020. A taxa básica serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, pois os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o Copom reduz os juros, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo. Um dos fatores que deve ser levado em conta pelo Banco Central são os dados do PIB do terceiro trimestre, divulgados na semana passada, que mostram um avanço da economia de 0,6%. Na segunda-feira, num vídeo pela internet, o presidente Bolsonaro disse que se a taxa se mantiver no 5%, vai significar uma economia de R$ 97 bilhões no ano que vem. E se cair, a economia será ainda maior. Vamos ver. O juros está 5%. Vamos supor que seja mantido na semana que vem a taxa Selic 5%. Isso aí vai proporção de economia no ano que vem R$ 97 bilhões. Em vez de R$ 400 bilhões, vamos gastar R$ 300 bilhões. Se cair mais 0,5%, que pode ser que caia agora para essa reunião do Copom, nós vamos gastar menos com isso. E se nós tivermos uma taxa Selic muito próxima da inflação, basicamente está equacionada a questão da dívida interna nossa. Olha, o governo federal já superou em 20% a meta da transformação digital de serviços públicos neste ano. A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia contabilizou 503 novos serviços com acesso online desde janeiro. Vamos então ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga conta os detalhes para a gente. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Renata. Entre os novos serviços digitais estão a Carteira de Trabalho, Certificado Internacional de Vacinação e a Carteira Estudantil de Habilitação. Tudo passa a ser emitido digitalmente. A chamada transformação digital é vantajosa para o cidadão. É possível, por exemplo, tirar a carteira de trabalho no mesmo dia. Antes, era preciso esperar 17 dias em média. Além disso, há uma redução do tempo gasto com deslocamentos, fila e burocracia. Já para o governo, a mudança representa uma economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. A meta até 2022 é ter 100% dos serviços transformados em digitais, o que deve representar uma economia anual de 7 bilhões de reais. Para quem tiver interesse, a relação desses serviços pode ser consultada no portal gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Evitar falsificação, reduzir burocracia e custos. Esses são os objetivos do diploma digital, que deve ser implantado nas instituições de ensino superior públicas e privadas até o fim de 2021. Com o novo sistema, o tempo de espera pelo diploma também deve diminuir. Nesta terça-feira, o Ministério da Educação publicou nota técnica, detalhando regras de padronização da certificação digital. A previsão da pasta é que todas as instituições de ensino superior, públicas e privadas brasileiras, adotem até 2021 esse novo formato, que vai dar mais segurança e agilidade ao processo, além de reduzir os custos de emissão do diploma para alunos de graduação. A diferença do novo modelo para o que está em vigência é que o diploma digital tem toda a sua origem, emissão, registro e armazenamento em ambiente digital. A validade do documento também é garantida por assinatura, com certificação digital. De acordo com o MEC, que hoje o diploma físico leva cerca de 90 dias para chegar às mãos dos estudantes. Com o novo sistema, esse processo reduz para menos de 15 dias. O ganho é a gente trazer o diploma para o século XXI, para essa era digital, mas ainda assim garantindo toda a tradição, respeito à autonomia e à legislação vigente. A gente está saindo de uma era da autodeclaração para uma era da validação e verificação de informações. É isso que garante segurança e é por isso que a gente está aqui. O governo estima que só com os alunos das universidades federais, a economia será de cerca de 48 milhões de reais por ano. A gente está garantindo que as instituições, mediante uma simplificação dos seus processos, uma desburocratização dos seus atos, cumpra a legislação vigente que elas já têm que fazer, que elas já têm que atender, e ainda estando em consonância a um asseio de uma sociedade moderna. Esse é o maior ponto do diploma. Educadores de mais de 50 escolas selecionadas para implementar o modelo cívico-militar a partir do ano que vem participam de um treinamento do Ministério da Educação. O MEC quer adaptar o modelo à realidade de cada região do país. Assim que soube que o governo atual iria implantar escolas cívico-militares, a diretora Bárbara não perdeu tempo. procurou o secretário de educação de sua cidade e pediu que a escola que dirige ganhasse uma gestão compartilhada com os militares. A escola de Bárbara fica em São Luís, no Maranhão, e o Estado não estava na lista dos contemplados pelo projeto piloto em 2020. Nasceu dentro de meu coração e de toda a comunidade o desejo de corrermos atrás para que pudéssemos ser uma dessas escolas selecionadas. A persistência da diretora deu certo. Agora, ao fazer parte do projeto piloto, ela torce pela solução de problemas escolares. A minha expectativa para esse programa é que melhore essas áreas, professor, a estrutura física, a disciplina. A Regina também era fã das escolas militares. O desafio, segundo ela, é mudar a realidade do lugar, que tem um baixo desempenho no índice de desenvolvimento da educação básica. Com um pouco mais de disciplina, ou com uma disciplina mesmo, vai dar chance ao professor de poder trabalhar melhor. Para mim, o básico é esse. O primeiro curso de capacitação das escolas cívico-militares pelo Ministério da Educação reuniu diretores das instituições que vão adotar o programa. Juntos, governo e escola vão trabalhar na construção de normas e regulamentos. Tudo o que aprenderem aqui em Brasília será colocado em prática nas suas escolas, desde o comportamento em hora cívica ao uso de uniformes e cortes de cabelo. Seja na cor, seja no tipo de descido do uniforme, seja quanto a determinadas normas de conduta dos professores, dos alunos. Em 2020, 54 escolas vão receber o projeto piloto do Ministério da Educação. Mais de mil militares da Reserva das Forças Armadas vão atuar no apoio à gestão escolar. É um modelo que tem suas características, mas que será adaptado a cada estado e a cada município. O Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, localizado no porto de Mucuripe, vai a leilão em março do ano que vem. O local integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, PPI, e segundo o Ministério do Turismo, serão arrendados a iniciativa privada, a estrutura destinada à movimentação de passageiros e também à área de estacionamento. O ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que o leilão vai permitir uma melhor estruturação do local, o que é essencial para o desenvolvimento do mercado de viagens no país. E nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigada por nos acompanhar aqui na TV Brasil. e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto